Isso é ventinho, imperador Seu coração já me falou com ele, mas é pensando em mim Ele pode te presentear com o carro apartamento Mas amor só eu tenho, mas amor só eu tenho Ele banca as viagens, festinha e fone do momento Mas amor só eu tenho, mas amor só eu tenho Seu coração tá pedindo socorro, e toda noite sei que pensa em mim Não posso dar esse colário, mas te garanto o amor não falta em mim Eu sei que está arrependido e quer voltar pra mim, pra mim Seu coração já me falou com ele, mas é pensando em mim Ele pode te presentear com o carro apartamento Mas amor só eu tenho, mas amor só eu tenho Ele banca as viagens, festinha e fone do momento Mas amor só eu tenho, mas amor só eu tenho Isso é ventinho, imperador Isso é ventinho, imperador Oh 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 Obrigado.